E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como falei para vocês, que assim que desse 500km, estaria fazendo um vídeo para falar do pneu Continental Race King. Esse novo já, está até sujo, estava pedalando com ele. Acompanhe aqui, nesse vídeo, quem não assistiu o primeiro vídeo, nesse vídeo aqui vai ter um overview dele ali de como que ele é novo, como que ele veio com 500km. Nesse vídeo que eu vou passar para vocês aí, eu repus o selante e eu estou em pesquisa ainda, pesquisando através dele o que pode vir a entortar esse pneu. Eu estive conversando com o Ricardo e eu cheguei a uma conclusão, um dos motivos que pode ser que ele entorta, depois que você desmonta a primeira vez no pneu, um dos motivos pode ser quando você remove ele com uma espátula, porque ele encaixa bem no pneu. Então, o que eu estou fazendo? Vocês vão ver no vídeo aí, eu não removi ele da roda, eu abasteci o tubeless e eu recomendo vocês que estão rodando com esse pneu, fazer a mesma coisa. Vou estar mostrando mais detalhes no vídeo, depois que eu vou estar passando para vocês, mas é bem fácil, como ele é um pneu que encaixa bem, ele casa bem na roda, no aro, ele não descola. Então, você não precisa de bomba compressor, você na bombinha de pé ou na bombinha mesmo de mão, você consegue, tá? Vou estar mostrando e dando esses bisus para vocês daqui a pouco aí, após eu acabar de falar um pouquinho aí. Então, o pneu, muito bom, ele é bem semelhante com o Max Icon, o giro não vi diferença nenhuma nas curvas, na reta, ele é bem semelhante. Então, o que vai, aqui, nos primeiros 500 quilômetros, nenhum problema, conferem aí que não tem problema de entortar, ele está retinho e já repus o selante uma vez, tá? Demorei um pouquinho para girar esses 500 quilômetros, faz tempo que eu instalei ele na bike, quem sabe aí eu fiquei um tempo sem pedalar devido a uma cirurgia no nariz, mas já voltei aos pedais e agora que chegou 500 quilômetros esse pneu aí, beleza? Então, confere aí como colocar tubos no pneu, uma dica aí, né? Colocar tubos sem desmontar ele, tá? Então, eu vou estar fazendo isso enquanto der, vou estar fazendo dessa maneira e vou estar deixando registrado aí, aqui no canal, para vocês acompanhar a gente, beleza? Não se esqueça de ver o vídeo de apresentação desse pneu aí. Bom, pessoal, então, aqui, para vocês terem uma ideia de como que está o pneu, perfeito estado, tá? Nenhum detalhe, assim, nada mesmo, nenhuma evidência de querer cortar, nenhuma evidência de querer entortar o pneu também, tá perfeito, perfeito. Você vê que tem os cabelinhos ainda aí, ó, de novo, 500 quilômetros, só praticamente terra, tá? Andei pouco em asfalto. Aí dá para ver, ó, o detalhe do reforço que ele, que foi feito, né? Que a Continental fez. Há um pneu que eu estou gostando bastante de rirar com ele. Vou mostrar aqui para vocês, ó, que ele está bem alinhado, ó. Beleza, e agora vamos mostrar como que eu estou fazendo para fazer a reposição do tubo, do líquido aí. Então, eu murcho, né, com cuidado, devagar, para evitar que descola. Aí eu removo a válvula. Vocês podem reparar, ó, que o pneu continuou colado no aro aí, ó. Nenhum, nenhuma evidência de soltar. Aí eu vou estar removendo a válvula, né? E aí que vem a parte legal agora, ó. Vocês arrumam uma seringa. Dá uma lixadinha na ponta dela, para encaixar no bico, ó, a quantidade. Como ele já tinha um pouquinho, eu coloquei 75 ml. Não há necessidade de mais, tá? Eu não estou fazendo uma limpeza. Essa seringa é de 25 ml. Eu coloquei ela um pouquinho a mais dos 25 ml. E fui completando aí, ó. Espirra um pouco ali, vaza um pouquinho, mas... Não tem... Dá nada, não. Depois passa um pano e já era. Bom, agora eu vou colocar a válvula, né? Coloca a válvula aí, aperta com aquela mesma ferramentinha que a gente soltou. Segredo para ninguém, né? E vou encher com a bomba de pé. Mas eu podia ter feito um teste com a bomba manual, mas vai encher de boa também, viu? O pneu ficou bem colado na roda. Esse pneu Reis King da Continental, dessa parte, cara, não tem o que reclamar. Talvez é o que eu comentei. Seja por isso que quando o pessoal vai desmontar ele, coloca a espátula, força demais na parte ali que tem o caver, né? Que prende ele ali. E pode ser que fragiliza. Onde vem é entortar. Eu estou desconfiado disso. Então, por isso, eu vou estar repondo o selante deste pneu por um bom tempo aí, sem remover ele do aro. Então, vai ser dessa maneira. É claro, se sofrer alguma coisa, furar durante o pedal, tiver que remover ele, eu vou tentar remover da melhor maneira possível e de não forçar muito ele na hora de remover. Porque pode ser que venha danificar o pneu aí, onde que ele vem entortar. Agora é pegar e limpar essa lambança que eu fiz aí, né? E colocar para rodar. E vou estar voltando a falar com vocês mais sobre esse pneu. Até a próxima reposição aí. Um pneu que está, nesses primeiros 500km aí, muito, saindo muito bem. Não tive problema nenhum. Como eu comentei no começo do vídeo, a rodulagem dele é muito parecida. O jeito de girar é muito semelhante com o Aiko. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal aí, para quem não é inscrito. Para ter mais informações sobre esse pneu, sobre outros vídeos que a gente vier a postar aí. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixe um like para a gente aí. Forte abraço. Forte abraço.